Aaaaaaah! Nossos milhares, quiçá milhuns de fãs! Seja bem-vindo à Nação Queirozense a mais um vídeo de garbo e elegância do Aenós Queiroz. Vamos falar hoje, neste vídeo, da montagem de elenco bicolor. O Pai Sanduque está on fire nas contratações. Se essas contratações foram positivas, negativas, vamos trocar uma ideia sobre elas e como eu, pelo menos, imagino que o Márcio Fernandes pode utilizar o tanto de contratações que ele vai receber. Ficaste curioso? Queres saber? Vem com nós, papi! Salve Nação Queirozense! Mais um vídeo no canal É Nóis Queiroz. Mais um vídeo patrocinado pela Bet Nacional, a nossa patrocinadora de garbo e elegância desse e de todos os conteúdos do É Nóis que vocês estão vendo aqui. Mas no link, na descrição desse vídeo, tem um link para você entrar lá, fazer as suas apostas, ganhar uma grana ainda no ano de 2021 em passar o Réveillon do mais alto garbo e elegância, as melhores cotações, a melhor forma de usar e tu dá uma moral para o É Nóis Queiroz e faz com que a Bet saiba que a gente é fera e que a nação Queirozense é mais fera ainda. Deixa o like, compartilha esse vídeo com os amigos e te torna membro do canal. Isso também está na descrição. Muito feliz de fazer esse vídeo porque hoje eu tenho atrás deste celular que está fazendo a gravação uma plateia do mais alto garbo e elegância, que é o meu super Antônio, que está aqui acompanhando a nossa gravação. Vamos lá! O Paissandu fez várias contratações. O Paissandu tem um time, se quiser, de contratados. E a gente vai falar um pouco de como o Márcio Fernandes pode utilizar esses contratados. A gente não vai elencar um por um, mas a gente vai trocar uma ideia. E eu quero muito o Bicolor da nação Queirozense, a tua opinião, aqui nos comentários. Vamos lá! Se a gente tiver aqui de cabeça, o Paissandu pode começar o ano com o Thiago, um dos dois laterais esquerdo, o polegar, o outro, esqueci o nome. Zagueiro também são todos, serão diferentes, todos. Pode ser Marcão e Genilson, Marcão e Harrison. O lateral esquerdo que veio lá do Confiança. É, volante. E aí, na volância, ali no primeiro e segundo homem, terceiro homem de meio de campo, há já a dúvida que fica comigo. Será que ele vai querer escalar pequeno Ricardo nessa segunda volância? Ele gosta muito, Márcio, de sair jogando, né? De fazer essa bola, sair jogando. E eu vou te dizer em que eu me baseei para falar isso. Calma! Ou ele vai usar pequeno Ricardo como terceiro cara de meio de campo, e botando lá Christian mais um, Christian, Bileu e Ricardo. E também, lá na frente, ele tem Danley, ele tem Enam, que é muito boa a contratação, Robinho, tem ainda Marlon, tem o Dioguinho, tem José Aldo. Ou seja, o Paissandu deu ao Márcio opções de escalação com essas contratações. Deixa eu falar um pouco sobre as contratações e depois o estilo de jogo do Márcio e onde eu me baseei. Cara, eu acho que o time do Paissandu foi montado com o Norte. Já falei isso em live. É muito difícil quando você faz uma baciada de contratações. E a baciada aqui não tem demérito algum. Era necessário o Paissandu fazer. Não se aproveitou quase nada em 2021 do time, do elenco. O erro está aí. É não ter aproveitamento quase nenhum do elenco de 2021. Quando você contrata 10, 12, 13, 14, a probabilidade de você ter erros aumenta. Isso é normal. Seja no Paissandu, seja no Rival, seja no Flamengo, seja no Newcastle, seja no Gujanglaugitai City Away. Porém, o Paissandu foi preenchendo as lacunas que eram quase todas que o time precisava. O Paissandu tem zagueiros experientes. O Paissandu tem opções para as suas alas. O Paissandu tem várias opções para o seu meio de campo, inclusive de formatação do meio e à frente. Gosto de alguns nomes assim de cabeça. Gosto inclusive das contratações dos zagueiros. Zagueiros experientes. Zagueiros ok, que estavam um tempo parado. Que veio lá do Brasil. Ninguém fica quatro temporais no Brasil. O Genilson. O próprio Marcão, o que é de confiança do Márcio. Thiago é um baita goleiro. Eu só sinto falta... Só sinto falta no elenco bicolor de mais velocidade. Porque o que me lembra pode ter Robinho. O Diogo não é um cara rápido. O Dioguinho é aquele meio atacante que corta para dentro. Se todo mundo que entrou vai dar certo, não sei. Mas se tiver um percentual de acerto de 50 para cima, valeu. Valeu. O Paissandu precisava ser mais rápido. O Paissandu precisava contratar mais. Porque, como eu disse, não ficou base alguma de 2021. Certo? E o que eu imagino que o Márcio fará? Mas eu acredito que o Márcio vai tentar implementar posse de bola. Começar a construir jogada. Entendeu? Ele não vai ser um cara tão letal. O time do Paissandu pega a bola e vai para cima. Como vinha sendo o Paissandu dos últimos anos. Das últimas temporadas. Um time que, quando tinha a bola, ele tentava decidir rápido. Um time que ficava esperando para depois tentar matar o jogo. A maioria das vezes, principalmente na temporada passada, não conseguiu. Acho que o Márcio vai tentar reformular isso. Tá? E aí, é mais um detalhe, torcedor bicolor. Você terá um elenco 80% diferente. Novo. Renovado. Isso, para que esse elenco, todas essas peças, comecem a se encaixar. E dar uma cara de time, demanda tempo. E tempo pede paciência. Também já mencionei isso nas lives. O torcedor bicolor, e eu quero que tu deixe aqui, nos comentários desse vídeo, se você, tu, torcedor bicolor, tu vais ter essa paciência. Tu vais ter a paciência, se o Ricardo, com 36 anos, com muita inteligência de jogo, mas talvez não com tanta... Não é entrega, mas com tanta vitalidade de jogo. Demorar um pouco mais? No Paraense, ele der uma rateada? Tu vais ter essa paciência, porque ela vai ser precisa. O Márcio pode tentar o Ricardo de terceiro homem, o Ricardo de segundo. Ele pode tentar fazer um meio de campo que corra mais pelo Ricardo. Né? O Ricardo ser o cara que pensa. Ele vai jogar com extremas? Ele vai jogar com dois? Ele vai jogar com três lá na frente? No Remo, ele fez isso. Por que eu tô perguntando? Porque se você pegar o trabalho do Márcio Fernandes no Vila e no Londrina, ele pega o bonde andando com uma missão muito clara. No Londrina, salvado o rebaixamento, conseguiu. No Vila, já pegar ali, que ele já tava bem, fazer a manutenção e acabou sendo campeão da Série C em cima do Remo. Então, eu acho que no Paissandu, ele começando uma temporada, ele quererá dar a sua cara o seu estilo de jogo. E na minha cabeça, o estilo de jogo que é mais Márcio Fernandes é o que ele implementou durante um bom tempo, positivamente, no rival Clube do Remo. Então, assim, acho que dois volantes ali terão, dois volantes que não serão cabeça de bagre, só marcador. A minha pergunta é, dentre esses dois, Pequeno Ricardo ou dois e Pequeno Ricardo? Velocidade, hoje eu não vejo muito. Como é que ele armará Diogo e Marlon? Ele jogará com dois volantes o Ricardo como meia e o José Aldo? Também pode. Então, assim, há opções. Será que ele joga com o Danley e Enan? Eu acho difícil. O Danley consegue se movimentar mais, consegue sair da área, mas ele não é um cara pra dar profundidade. Eu acredito num Paissandu com o Ricardo de terceiro. Esse meio de campo sendo mais intenso pra deixar o Ricardo, não que ele não vá participar de marcação, né, da parte tática, não é isso, né? Mas que ele fique livre ou não se desgaste tanto pra fazer o jogo fluir. O Ricardo não é um pifador, tá? Mas o Ricardo é um distribuidor de bola, pelo que eu me lembro. E aí, meu irmão, as extremas do time do Paissandu são a maior dúvida. Eu acho que ele deve começar com o Diogo, mas acho que no meio do caminho ele vai dar com o Burros na água, porque o Diogo não vai dar pra ele, nem pra ti, torcedor bicolô, a resposta que tu espera. Se eu, assim, eu ainda acho que vem o Leandro Carvalho. E se o Leandro Carvalho vier, ele acrescenta muita loucura, mas muita qualidade numa área do campo onde o Paissandu precisa. Beleza? O que que tu achaste? O que que tu pensas? Qual é a tua opinião sobre a formatação do elenco bicolô e como ele pode vir a ficar como time nas mãos de Márcio Fernandes? Que eu espero, espero, trazer de novo aqui no canal. Se você não sabe, o teu treinador, torcedor bicolô, já esteve aqui no canal no início da pandemia. Valeu? Busca aí. O papo foi bem legal. Foi uma live dele e do Marcinho. Conto contigo, deixa o like, te inscreve no canal, te torna membro e vai lá no link aqui embaixo da Beto Nacional, nosso patrocinador de Garba Elegância. Valeu? Tamo junto. Beijo. Tchau!